Bom, mas chegou a hora da gente conversar sobre o direito do consumidor e a gente recebe o doutor Rodrigo Valente, ele que é doutor em direito e nosso colunista, que toda segunda-feira está aqui para responder também o seu questionamento. É só você mandar sua pergunta para o 9915-2376. Doutor Rodrigo, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Bom, a gente vai falar hoje sobre quem usa o transporte aéreo e tem sofrido um pouco nesse período de inverno com atrasos. No inverno esses atrasos são mais frequentes, doutor? Exatamente. Os atrasos são mais frequentes porque diminui a malha aérea e aumenta a quantidade de voos atrasados, principalmente em razão do inverno que acaba prejudicando bastante a visibilidade dos aviões. Ou seja, a gente tem uma maior nebulosidade, dias com muita neblina, isso tudo. Faz com que, às vezes, os aeroportos fiquem fechados durante alguns momentos do dia. E isso, evidentemente, causa transtornos, atrasos. Atrasos, atrasos substanciais. Hoje, chegamos a verificar atrasos de mais de 20 horas de um ponto para o outro. Agora, doutor Rodrigo, se atrasa, esse usuário, ele está ali no aeroporto, às vezes, perde um compromisso, porque muita gente está nos aeroportos justamente a trabalho, às vezes, tem uma reunião, tem algo importante e, às vezes, ele tem prejuízos. Mas essas pessoas geralmente reclamam ou não? Por incrível que pareça, apenas menos de 10% das pessoas que sofrem atrasos aéreos acabam reclamando para os órgãos de fiscalização, seja a ANAC, seja a PROCON ou seja mesmo pelo Poder Judiciário. Isso acaba incitando a cada vez mais atrasos, porque não há uma retaliação, não há uma infração a ser cometida pelas empresas aéreas. Mas, às vezes, algumas pessoas podem falar, mas esse é o tipo de atraso que acontece mesmo, não tem o que fazer. É uma situação que a empresa aérea não tem como ter controle. Ou não é bem assim? É, mas é uma questão interessante, porque quando você compra a sua passagem aérea, você fez um contrato com a empresa para que você chegue em um determinado horário. Então, você já faz uma programação na sua vida para sair daquele horário no aeroporto para chegar no outro aeroporto em determinado horário. Um atraso de 10, 15 minutos é totalmente plausível. Contudo, atrasos de horas e horas você acaba prejudicando. E, muitas vezes, aquela viagem no qual você se programou não serve mais para nada, porque o compromisso já foi há muito tempo. Então, quem acaba tendo algum tipo de prejuízo, se reclamar, pode ter algum tipo de ressarcimento? Exatamente. Primeiramente, é bom nós colocarmos algumas obrigações que as empresas de aviação aérea têm para o consumidor. Começando o atraso de uma hora, e essa uma hora, Ronaldo, é a partir do momento em que seria feita a decolagem, não do embarque. Então, o senhor iria decolar às 10 horas da manhã, e já são 11 horas e eu já tenho o direito a fazer ligações telefônicas, eu tenho o direito a acessar a internet gratuitamente. Partindo de duas horas de atraso, você já tem direito a um vale alimentação, para que você possa ali, dentro do aeroporto, tomar um café, fazer um lanche, para poder se organizar melhor nessa parte. E partindo de quatro horas de atraso, você já tem direito a transporte, acomodação e hospedagem. Transporte, acomodação e hospedagem, de que sentido? Se você morar na mesma cidade, você pode voltar à sua casa pela total responsabilidade da empresa, e essa empresa vai buscar você depois para o embarque no momento correto. Ou se você está fora da sua cidade, que ele forneça, então, uma acomodação, como, por exemplo, um hotel em determinadas situações. Olha que interessante, isso é bastante significativo, né? Porque em uma hora você tem ali o direito de fazer ligações e tal, você informa que está atrasado, duas horas você pode se alimentar, tem muita gente que já está com fome, então, pode fazer ali um lanchinho, e quatro horas ele pode, inclusive, ir para casa ou para um hotel, isso é legal. Exatamente. Além disso, ainda você pode pedir a remarcação sem qualquer tipo de custo para a empresa, porque muitas vezes, depois de quatro horas de atraso, você já até perdeu o seu compromisso e não tem mais para que você fazer aquela viagem originalmente programada. Bom, para a gente concluir a conversa, qual a melhor forma, então, desse usuário reclamar? Bem, a primeira forma de reclamação é sempre para o órgão de regulamentação, como, por exemplo, a ANAC. A ANAC, ela recebe informações sobre problemas aéreos, principalmente quando o direito do consumidor não está sendo respeitado, dessas horas que estão atrasadas. A segunda forma é com o PROCON, para que ele possa tomar as precauções legais e administrativas em relação a eventual desrespeito ao direito do consumidor. Mas, em ambas as situações, a discussão vai ser voltada para a empresa aérea. A empresa aérea vai receber uma multa, mas o consumidor não vai ser ressarcido em sua moral de ter todo aquele atraso ou ressarcido no seu indenização em relação a eventual prejuízo que ele sofreu. Então, tem que buscar um advogado, um advogado de sua confiança, para que ele possa buscar ao Poder Judiciário o ressarcimento daqueles danos que ele sofreu. É interessante. Doutor, mais uma vez, obrigado pelas dicas, pelas orientações aos nossos telespectadores. Obrigado, Ronaldo, e até a próxima. Doutor Rodrigo conversou com a gente nesta manhã de segunda-feira, dando boas dicas para você que faz uso do transporte aéreo.